Música Meu caprichão 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 Aqui, Senhor Sacristópolis, deixemos os raminhos, agora vou lhe dizer, não deixemos belas, mas deixemos os raminhos. Senhor Sacristópolis, deixemos os raminhos, agora vou lhe dizer, não deixemos os raminhos, agora vou lhe dizer, não deixemos os raminhos. Não deixemos belas, mas eu, Senhor Sacristópolis, nós aqui chegamos, viemos a Deus, e chegamos a Deus, Senhor Sacristópolis. Oh meu Sacristópolis, Beliria Jardim, sem ela se apagar, é só não se acender. Oh meu Sacristópolis, Beliria Jardim, sem ela se apagar, é só não se acender. Oh meu Sacristópolis, Beliria Jardim, sem ela se apagar, é só não se acender. Oh meu Sacristópolis, Beliria Jardim, sem ela se apagar, é só não se acender. Oh meu Sacristópolis, Beliria Jardim, sem ela se apagar, é só não se acender. Oh meu sanguíno, me diz a jardim, agora vou embora, Belinha Jardim.